Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já colei pra ver Qual que era da morena com sorriso lindo do olho azul Começamos o papo louco sem me perceber Sobre o ex talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona este e ela é menina da zona sul Olha menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão É poema, é canção que alegra o meu coração Lorena, me cantei com seu jeito de olhar Analisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Me cantei com seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Começando o papo louco sem me perceber Sobre o ex talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona este e ela é menina da zona sul Olha menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão É poema, é canção que alegra o meu coração Lorena, me cantei com seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Me cantei com seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca